Eu tenho que pegar esses fênus aqui, porque eu fiquei sabendo que tem uns villagers com umas trocas da hora, umas barbadinhas pra gente aqui no servidor, hein? Ô, Geleia, aqui na minha vila, ó, as trocas são mais baratas, véi. Eita, véi, o cara já tá construindo uma muralha ali pra proteger a vila dele, o que que você tem aí de tão importante, mano? Não, então, é por isso, eu tô fazendo um agrado aqui pros villagers, eu vou proteger ele dos zumbis e daí eles vão trocar mais barato, entendeu? Bom, dá desconto, né, mano? Tá, maluco? Eu tô fazendo essa muralha aqui em volta dessa vila, eu tô, tipo, protegendo ela, porque tem, existe um mistério nessa vila, Geleia. Como assim um mistério, véi? Eu sei que tem uma bússola aqui, mano, é caçador já? Não sei, eu não sei das tuas intenções, não. Mano, tá maluco? Ó, já vou começar a coletar esses fênus aqui também, ai, ai, ai. Eu preciso trocar com os villagers, mano. Tá, eu vou te ajudar, vai, só que eu vou te ajudar. Enquanto isso, eu vou te contar aqui de uma parada que eu tava olhando essa ravina aqui, eu até nem minerei muito nela porque eu vi que tem uma placa ali embaixo. Uma placa? Onde, véi? Ali, ó. Eu tô vendo a perninha da placa! Pô, tem um zumbi, o zumbi pode colocar a placa no jogo? Não sei, até onde eu sei não, mano, só sei lá, eu, você e o Herobrine. Tá, não fui eu que coloquei a placa, eu acabei de chegar nessa vila. Mano, eu vou descer aqui, Tônimo, e vou ver o que que tem ali, mano, não vai ter nada perigoso. Calma. Ai! Eu desci aqui também. Tem o Arangolem! Vamos junto. Que? Caverna do Homem de Ferro? O quê? Esse aqui é o Homem de Ferro? Nossa! Mas esse Homem de Ferro não é o Homem de Ferro que eu conheço, véi. O que que tem aqui, mano? Tem um fogo aqui. Eita, apaguei o fogo, tá escuro. Você quer entrar? Pera, tem uma tocha aqui, ó. Ah, tá. Vamos pegar essa tocha? Segura ela na mão aqui e vai iluminando na frente, mano. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver o que que tem aqui. Tônimo? Tem umas... Isso é o quê? As manoplas... É as manoplas do Thanos? Olha na minha mão. Calma aí. Dropa a tua aí pra mim. Deixa eu testar uma coisa. Eu tô com as duas mãozinhas. Mãozinha não, né? Mãozona, véi. Ô, mas tá sem as joias, Gilé. Tá... Verdade, mano. A gente vai ter que coletar... Calma, deixa eu... Ai, a minha manopla trancou! Aqui, peguei. Boa, boa. Tá, mas esses villagers estavam, tipo, protegendo as manoplas? Como é que é? Ou o Homem de Ferro tava se escondendo aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar conversar com algum villager aí, usando a manopla. Ver se eles nos dizem alguma coisa. Tá, a gente pode usar a manopla com eles também? Será que... Dá pra colocar uma esmeralda na manopla? Verdade, a joia da... Não sei, véi. Não sei o nome das joias, mano. Desculpa, fãs de Vingadores. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu conversar com ele. É verde e era de cavalo. O quê? O que que ia ver? Oi? Eu fui conversar com ele com a manopla e veio um negócio aqui. Oh, eu vi que lagou o jogo. Eu só entrei numa casinha e me protegi aqui. Tônigon, eu consegui a joia do poder. O quê? A casinha com a... Mano, o que que é a casa do villager? Olha aqui a minha manopla! Tô vendo? Foi isso que explodiu a casa? Calma, entra na casinha, geléia. Eu soube. Ai, ai, calma, 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 calma. Não, não! Pô, essa joia do poder aí tá meio fraca. Me ajuda, Tony, que eu vou morrer. Aí, pronto. Tem um enderman atrás de mim. Deixa eu matar ele. Caramba, que medo. Toma cuidado. Calma, tô matando... Ele tá me atacando, ele tá me acatando. Acatando. Vamos ficar aqui. Deixa eu ver a tua joia. Tá aqui, ó, mano. A joia roxa, velho. A joia do poder. Aham, tô vendo. Aham. E foi ela que explodiu a casinha do villager ali? Então, eu acho que se você clicar num villager pra conversar com ele, você ganha uma dessa também, mano. Tá. Mas você pegou a minha picareta, não. Vem uma picareta, o negócio, você falou aí, velho. Deixa eu ver isso aí. Então, vem uma picareta de ouro, mano. É de ouro? Como é que é isso aí? Picareta do infinito. Pedra. Minério e pedra. Zero de trin... Hã? Matei, matei o enderman aqui. Nossa. Pera, eu tenho um boost de ultra soco escrito aqui. Como assim? Isso aqui dá um super soco? Deixa eu tentar trocar com o villager. Tá, não é um super soco, mano. É, com o zumbi não aconteceu nada. Tá. Deixa eu ver, cadê o outro Jorge aqui pra eu trocar? Tem o Jorge lá. Aqui, ó. Tem um deitado aqui, ó. Aí tem? Tônico? Ô, essa é... Ali, ali é o Jorge, ali é o Jorge. Foi no buraco que eu fiz. Ah, não. Ah, não. O que que... O que que é isso? Como assim? Como que isso aconteceu, Tônico? No buraco é redondo? Você tá vendo, mano? Tem um esqueleto aqui, velho. Empurre mobs? Que isso? Ah, vou morrer. Calma, eu não tenho uma proteção ainda, velho. Hoje lá, é melhor a gente ficar dormindo aí, porque a gente ainda não tem a joia da proteção 4, né? Pra aguentar a noite dos mobs. Então, mano. Tenta que ver com o botão direito nesse villager aí, velho. Ver o que que você faz. Aham. Eu entrei pra trocar com ele. Aham. Aham. Ah, ficou uma bolinha. Uma bolona. E agora? Ela é roxa. O que que acontece? Ela é roxa e você ganhou a joia roxa e a picareta, mano. Por que que o villager teve que sucumbir pra me dar a joia roxa? Não, ele virou a joia. Ele tá vivo na sua luva agora, mano. O quê? E aí, como é que é o equipo? É na... Botão direito na joia. Tá. Caraca, mano. Fez barulhinho e me deu a picaretinha no infinito também. Eu ganhei uma estrutura. Eu quebrei 30 blocos com a minha picareta e ganhei uma estrutura. O que que você ganhou? Uma estrutura. Uma estrutura. Tá escrito estrutura, literalmente, Tônico. Será que eu tento gerar ela aqui? Espera. Vamos gerar junto. Ah, eu tô com medo, velho. Se for qualquer coisa, a gente faz tipo gêmeos. Ah, eu consegui também. Eu consegui. Você viu que a picareta também fica... Acho que eu te dei um soco sem querer, Tônico. E o jogo crashou, Tônico. Tônico, você tá bem? Tô, tô bem. Cadê tu? Cadê tu? Te pergunto. Ah, oi. Olá. Eu acho que tá na hora da minha vingança. Não, 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 Tônico. Eu não quero que crash de novo, mano. Foi quatro horas pra abrir o jogo. Ô, pera aí, pera aí. Como é que empurra as pessoas mesmo? Botão direito. Meu Deus! Não faz virado pra água, por favor. Acho que vai crashar de novo. Adeus, aranha. Não, não é uma aranha. Calma, eu quero empurrar uma aranha. Que isso, mano? Eu vou empurrar umas vacas aqui, ó. Tá doido. Mano. Eu empurrei uma vaca, uma ovelha, aquilo... Tônico! É assim que faz? Você ganhou a jo... Como é que você ganhou? Pega ali, eu ganhei mais de uma. Pega aqui. Você ganhou duas joias do infinito? Tá, eu vou botar na minha... Na nova vaca. Porque aqui tem um ajudante. Eu ganhei um ajudante, o que é isso? O que é isso? É o Pantera Negra! Não! Ele mata, ele mata. Ele me mata. Tônico, me ajuda. É o meu ajudante que tá te batendo. Calma. Eles tão se batendo. Olha esse ajudante ali, não ajudando nada. Calma, acho que a gente não pode usar ajudante, Tônico. Vai, vai, deixa eles lá. Deixa eles brigar sozinhos. Calma, deixa eu ver isso aqui. Será que eles me atacam? Os Pantera Negra brigam. O que é isso? Tônico! O que que tá acontecendo? Eu revelei um monte de minério. Eu cliquei com o botão direito também. Aham. Esse é o poder da joia azul. Pera, pretinho deve ser carvão e marronzinho deve ser o ferro, né? Aham. Tem como trocar os poderes, será? Eu quero minerar com a manopla. Será que dá pra empurrar um mob pra baixo e daí ele vai cavando pra gente? O meu Pantera Negra ganhou, eu acho. Ou o Pantera Negra se teleporta até a gente. Ah, isso é um problema. Eu empurrei o Pantera Negra geleia. Nossa. Use barra de ferro? Como assim? Tá, eu acho que a gente vai ter que quebrar a barra de ferro agora, mano. Desce aqui, desce aqui no buraco pra mim. Meu Deus, o Pantera Negra morreu. Desce esse aqui. Tá vendo isso daqui? Tadinho, velho. Ele tá andando deitado, o que que é isso? É, ele tá andando tipo... Ô, e você viu que a picareta, ela quebra 3x3? Sério? E, mano, a gente tem que minerar minério de carvão aqui, ó. Deixa eu ver. Uh, minérios de ferro agora. Calma lá, eu tenho que liberar um negócio aqui. Você morreu. Será que o Pantera Negra, ele respawno comigo aqui ou ele vai continuar morrendo? Sei lá. Tônigon, tá minerando esquentado já. Esquentado? Aham. Pera, é tu? Eu tenho dois Pantera Negra agora, geleia. Hã? Aham. Você pode spawnar outro quando você morre, eu acho. Ah, entendi. Tá, eu tô tentando evoluir aqui a picareta do infinito pra ver quais são os próximos poderes. Caraca, vai até a bedrock. Oh, Creeper! Oh, man! Você tá lá embaixo ou eu vou descer aí? Eu tô. Falta três ferrinhos. Tem ouro também, hein? Meu Deus! Ah, diamante! Eu tô vendo diamante com monopla. Ah, velho, eu cheguei aqui no Lápis Lazuli e eu achei que era diamante porque era azulzinho. Tô vendo? Eu encontrei diamante! E ele tem fortuna também? Tem? Ele tem fortuna? Tem? Aham. Mentira? Deixa eu ver. Tem, tem, tem. Quase que eu quebrei. Nossa, eu sou burro. Aí. Nossa! Virou nove! Um diamante virou nove! Não! A Pantera Negra vai morrer! Não! Não, vem pra água, burro! Que isso? Oh, meu inventário já tá cheio aqui de minério, eu vou fazer uns blocos aqui. Tá, eu tô tentando encontrar mais... Agora eu preciso de minério de ouro, mano, pra conseguir evoluir pro próximo passo. Aham. Tô ferrado. Você tá orado. Tô ferrado. Tô dourado. Mano, isso aqui tá me dando um bug mental. É, tem muito bloquinho na tela, né? Sim. Mas o bom é que já vem esquentado as coisas. Ó, tem que minar 50 minérios de ouro. Uhum. Tônico, eu acabei de descobrir um poder... Clica com o botão direito na tua picareta e tem uma pedra. É, não aconteceu nada. Ah, a minha picareta não tá... Ela tá com a joia azul, mas não aconteceu nada pra mim. Tônico, eu acho que se você quebrar os carvões, depois os ferros, depois os ouro, você vai liberar um poder de quebrar vários blocos e dropar, clicando com o botão direito, mano. Tô vendo. Eu tô vendo que tá upando ali. Eu peguei os carvões... Aham. Nossa, pior que tá spawnando muita coisa, véi. Mano, vai ter que ficar limpando os itens. Ó, nossa. Eu tenho que pegar minério de diamante agora. Você já tá no diamante? Eu ainda tô no pedra. Meu Deus. E ele pega todos direto. Sim, véi. Detritos ancestrais? Isso é um problema. Pera, eu tô com encantamento... Que que é isso, véi? Tônico, essa picareta é muito absurda, véi. Ai, você... Crachou. Tem um botão joinha dela. Ai, pra mim também tá crachando. Sai, vaquinha! Não! É silverfish? Sim, vai encontrar stronghold ainda. Calma, geléia. Tem que ir pro nether primeiro. Meu Deus, a gente é silverfish aqui em vez. Não! Tônico, eu vou morrer. Pantera Negra. Pantera Negra. Protege ele, ué. Me protege, a Prantega. 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 É, se o meu objetivo era fazer uma muralha ali, eu acho que não funcionou muito, né? A gente que destruiu a vila. Então, né? Olha só, eu quero testar agora esse meu arco de infinito, porque se eu atirar em mobs, eu tô evoluindo o meu poder, eu acho, mano. Tá, eu vou craftar uns blocos aqui dos minérios, porque eu peguei muito minério. Você tem os minérios aí? Eu tenho alguns minérios, mano. Tá, calma. Por que que você tá atirando no Pantera Negra? Eita! Meu ar, que ele dá poder! Ô, dropa teus minérios aí pra eu fazer bloco deles. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Pra que bloco, Tônico? É pra... é mais fácil de botar nos baús e tal, tipo, quando a gente tem, sei lá... Oi? O que aconteceu? Tônico, olha na minha mão. Por que? Por que que você tem um rubi, velho? Eu tenho um peitoral infinito. Ah! Eu tenho uma mão dura de infinito! Ok, melhor, melhor. Eu ia guardar os blocos dos minérios, né? Porque era mais fácil de botar no baú, mas tá... Pera, cadê? Vamos ficar nos outros blocos? Todos os blocos de minério faz alguma coisa, né? Eu não sei. Bloco de diamante, vai. O bloco de diamante deve ser bom. Não, não faz... Eu... Eu cliquei com... Geléia, eu cliquei com o botão direito da picareta, agora funcionou. Ah, mas... O que que aconteceu aí, velho? Eu tô com fome. Você viu isso? Meu Deus, ele dá muita fome, velho. É por quebrar muito o bloco, será? Sim. Ó, Tônico, eu tô aqui com o peitoral do infinito e eu quero ver se você consegue colocar aí também, mano. É assim que coloca? Tá. Exatamente. Geléia, crachou o jogo. Geléia, você estalou os dedos? Acho que eu estalou. Tá, eu só volto no próximo Vingadores agora. Ah, não, velho. Como assim, não? Mano, acho que o Tônico crachou e não conseguiu mais entrar. Então, agora somos só eu e vocês. Olha só. Eu vou continuar aqui jogando meu arquinho. Não sai do vídeo. Ai, meu Deus. Não sai do vídeo porque, mesmo sem Tônico, o vídeo tem muito conteúdo ainda. Então, deixa eu pegar aqui esse arco. E, ó, tem que acertar os bichos de 30 blocos de distância, velho. Lá já tá 30 blocos. Boa. Tem que acertar mais um lá. Nossa! Caramba! Ali! Boa, garoto! E o que eu ganhei agora? Creeper? Atire em Creeper? Tá, vou ter que farmar mais flechas, mano. Como que eu faço pra farmar flecha? Eu só sei que eu preciso tomar dano agora com a... Ó. Ó, tô tomando dano aqui. Não! Pantera Negra, não! Eu tenho que tomar dano de você! Não! Será que o dano por afogamento funciona? Vamos testar aqui. Não, tem que tomar dano de algum mob, velho. Uh, aqui tem um mob que tá dando, ó. Qual foi, neném? Ai! O Pantera Negra, não! Não! Eu tenho que atirar num Creeper. Uh, eu tenho que atirar 8 vezes nos Creepers, mano. Mas, por enquanto, eu só preciso que os bichos me batam. Seis. Vem, vem, vem. Sete. Não! Não! O Pantera Negra matou o Enderman! Eu vou morrer? Eu vou morrer? Não vou, não vou. Tá, mano. Vamos testar aqui o que essa armadura é capaz. Nossa! Que isso? Faça uma entidade ser puxada pela onda de energia. Calma, deixa eu sair daqui. Nossa! Mano, olha o lag que isso tá causando, velho. Olha a minha armadura, ela tá brilhando rosa. Calma, eu tenho que sugar os móveis pra cá. Ih, o meu bichão tá... O meu bicho morreu! Não! Vem, calma. Mano, é muita loucura isso aqui, velho. Dois Endermans! Dois Endermans! Vamos ver, vamos ver. Acho que a armadura vai ficar OP agora, hein? Uh, ganhei velocidade. Mate mobs? Como assim? Tem que matar mais mobs? Tome dano de fogo. Tá, fogo tem aqui, bastante. Beleza. E eu quero ver o que eu vou fazer com essas evoluções todas, mano. Oh! Nossa! Caia 100 blocos? Calma, eu tô com velocidade. Uh! Pera, eu tenho que cair 100 blocos agora, mano. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou cavar lá pra cima. Nossa! Eu vou jogar uma pérola lá, mano. Vamos embora, velho. O meu medo agora é cair muitos blocos e tomar dano. Vamos testar aqui? Tá, eu tomo bastante dano. Beleza. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Ah, mas eu tenho que tomar dano? Acho que sim, né? Mano, será que eu morro se eu cair daqui? Vamos testar primeiro aqui. 88. 96! Fui. Oh! Caia 100 blocos e eu não tenho mais dano de queda. Que maravilha. Agora eu tenho que matar 20 mobs pra evoluir minha armadura de novo. Ah, pera aí. Deixa eu conseguir criar um portal pro Nether, né? Exatamente, mano. Vamos pro Nether começar a testar esses poderes lá? Porque agora a brincadeira vai ficar séria, mano. Oh! Oh! Ok, ok. Talvez tenhamos algo legal aqui. Ih, eu não tomo dano de fogo. Que isso, velho? Ah, eu posso evoluir minha picareta agora. Eu tenho que minerar detritos ancestrais, né? Já tô avistando ali o nosso primeiro Netheritezinho, hein? Olha lá. Já quebrei quatro. Olha só. Eu percebi que se eu ficasse quebrando e colocando detritos ancestrais, funcionava. Então, eu fiz isso. E vamos voltar pro mundo normal rapidinho? E agora, eu evolui minha picareta pro nível canhão, mano. Então, vamos testar ela aqui? Alô? Ah, não. Travou meu jogo, véi. Oh! Que... Que... Isso? Mano! Que bizarrice, véi. Olha o tamanho do buraco que virou o negócio. Que isso, bicho? Haha! Mano, meu jogo simplesmente não aguenta mais, véi. Tá muito travado. Bom, vamos testar aqui agora, evoluir a armadura. Só tá dizendo aqui que eu preciso matar mobs. Então, o que aconteceu aqui? Ah, eu acho que eu joguei a galinha pra um pouco longe, né? Lembrando que eu ainda tenho que evoluir toda a minha manopla, tá? Eu tô evoluindo só os itens que eu tô ganhando primeiramente. Vamos lá, vamos matar o porquinho. Isso aqui dá dano? Não muito, véi. Certo é eu fazer uma ferramenta com os diamantes que eu tinha pego. Que eu acho que eu perdi. Pera, vamos testar aqui nesse Creeper. Beleza, mano. Agora eu teria que atirar em Blaze, véi. Então, acho que o segredo é teleportar pro Nether de novo, hein? Será, mano? Deixa eu gerar alguns ajudantes aqui. Ah, não. Ele só teleporta pra mim. Beleza. Cara, eu acho que eu vou continuar agora eliminando os mobs pra evoluir a minha manopla. Mas isso vai ficar aí pra um próximo episódio dessa saga aqui de Itens Infinitos. Se você gostou, se inscreve aqui embaixo e tchau, tchau.